Christopher Lepixson, eu estudei com esse cara, mano. Caramba. É, ele era uma turma abaixo, mandou dezão. Oh, que legal. Sei que estou atrasado no assunto. Sério, velho? Você conhece o cara? Com esse nome, eu não esqueço os nomes. Vai lá. Sei que estou atrasado no assunto, mas comenta um pouco sobre a agressividade que rolou no debate por parte do outro debatedor contra o biólogo do MBL. Estudei no Johan e acho que era ele de lá também. Exatamente. Aí, ó, caramba, bicho. Ah, deu match aí. Você viu, meu? Vocês iam lá... O Arthur que me treinou pra aquele debate. É, o pessoal... Eu podia ter ido melhor. O pessoal disse que você faz igual o ator lá, o João Vicente, do Porta dos Fundos, né? Vocês iam no banheiro um olhar lá do outro, né? Uma história assim, né, moleque? Você me contava? É, por isso que eu sou o homem da cobra, né? Ai, caramba. O lance é o seguinte, irmão. O biólogo foi numa boa, o outro cara foi só atacar. E aí, assim, cara. Quando o cara está muito agressivo no debate, você não precisa ser agressivo vezes dois. É só você ficar quieto e deixar o cara se perder. Entendeu? É, por isso que eu digo que eu poderia ter ido melhor, mas estou aprendendo. Agradeço os ensinamentos do Arthur Duval e esse corte que vai pro meu canal também. Isso aí.